O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! Na noite da sexta-feira, 22 de dezembro, foi de grandes espetáculos para os tapenses. O palco montado na Avenida Cis Brasil, no centro da cidade, contagiou a população que pôde conferir o grande trabalho realizado com as crianças atendidas pela Secretaria de Assistência Social do município, através do projeto Escola de Circo. Os pequenos e grandes artistas da cidade puderam mostrar todo o seu talento com as apresentações, Confira os melhores momentos! Você também pode conferir a apresentação na íntegra em nosso site www.lagoatv.com ou em nosso canal no YouTube e no Facebook, arroba Lagoa dos Patos TV. www.lagoatv.com www.lagoatv.com